Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje eu vou provar uns looks fitments com vocês De loja de fashion fashion, C&A, Riachuelo, Renner Então é isso, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo Bom, tá com mosca muito alta aqui, poxa senha, no outro shopping não tava tão alta assim não Mas gente, eu achei a coisa mais fofa esse top, eu acho que eu pegaria, eu acho não Se eu fosse pegar eu pegaria um tamanho maior, eu peguei P Então ele ficou meio assim, parecendo um biquíni, eu não curto muito Mas cara, a cor eu achei incrível E eu peguei tanto o short quanto a calça, já vou provar a calça pra vocês, vocês viram aí os valores E o short tem esse bolso aqui também, ó Eu achei a coisa mais fofa, o short e o top são P Agora vamos para o teste de transparência Bom, pelo que eu tô vendo aqui, zero transparente Eu também tô usando calcinha a laser, tá? Aquela que não tem costura E ela também é um pouco fio dental, ela tá aqui, ó Mas não dá pra ver aqui não Achei lindíssima essa cor, azul com amarelinho e um rosinha Achei um chuchuzinho, vou colocar a calça Bom, e assim ficou a calça, é tamanho P também Eu achei lindo esse recorte aqui, tá vendo? Dá um afinado na cintura Achei um chuchuzinho também Linda, gostei, é tamanho P também, tá? Amei, amei, amei Vamos para o teste de transparência Parece que não Aqui dá pra ver a marcação da calcinha, tá vendo? É que eu dei uma embolada aqui também, ó Aí tem que dar uma subidinha Aí sobe e não marca Mas se ela tiver aqui embaixo, ela marca, ó Mas achei linda essa cor Olha Bom, esse aqui eu não curti Eu peguei o M e os dois Então ele ficou largo Tanto o short quanto o top Porque o top normalmente eu gosto de pegar M, né? Que vocês viram que o outro ficou um pouco curto Mas Esse daqui eu acho que é o modelo maior As costas dele é normal Aquele lá pra treinar costas Maravilhoso Esse aqui é normal mesmo De nadador E o short aqui na cintura Ele acho que ficou bem largo, ó E aí por baixo ele tem esse outro shortinho aqui, ó E é isso Esse aqui eu não curti não Não compraria Um pela cor Eu nunca nem tinha provado Cor branca de conjunto de academia Porque, né, eu e branco É uma cor que não combina Usei em Cardil Ficou assim Bom, esse conjunto eu tenho igual lá na França Só que o meu ele é um pink mais fechado Esse aqui é um pink mais aberto Eu acho esse aqui mais bonito O meu ele é mais frio Porém o short não tinha tamanho P Só tinha tamanho G Mas como eu queria provar em conjuntinho Aí ele ficou assim, largão E ele tem em bolso também, ó O top é P Ficou bem bonito É o colzinho meu que eu tenho na França E a parte de trás fica assim, ó Bom, a calça, deixa eu ver se é realmente o mesmo tom Acho que é, o mesmo tom Porém eu peguei a calça P Acho que ficaria melhor calça M Porque eu senti que essa modelagem é bem mais justa Então assim, além de estar marcando tudo na calcinha Dá pra ver? E olha que ela não tem costura Atrás dá pra ver até a marca da etiqueta Aí ela tem esse bolso aqui ali atrás E olha lá Ela é bem transparente Mas pode ser que se eu pego um tamanho maior Aí não fica tão transparente Como ela tá cinturando Então ela tá marcando bem, ó Dá pra ver, né? E é isso O meu look favorito Foi o primeiro Esse aqui, acho que não levaria não E o meu problema de sempre, né? Por mais que é tamanho P Eu tenho 1,5m, né gente? Então vai sempre sobrar, ó Eu tenho 1,5m, né? Pra começar Já vou começar com dicas Pra as meias que moram aqui em Campinas A Riachuelo Do Shopping Campinas É melhor que a do Shopping Bandeiras Tem mais opção Tanto pra roupa Quem assistiu meu vídeo provando roupas Eu provei lá na Riachuelo Não achei nada legal Aqui tem muito mais opção E muito mais bonita Bom, vamos lá Primeiro look Que chuchuzinho A meta é sair sem comprar nada Mas Trouxe um monte de look Inclusive só podia entrar 10 Tem mais um conjunto lá ainda Bora lá Esse aqui é pra corrida Então o top ele é assim O top é preto Com a tirinha Verde água As costas É a coisa mais linda também Dá pra vocês verem ali atrás, ó O provador Aqui no toca música E a Chuelo já te amo Eu amo você mais aqui No que no Bandeiras Mas olha as costas, gente Que gracinha E aí o short é uma sainha E aqui tem Um bolso Cadê? Ah, tá desse lado o bolso Aqui, ó Pras migas corredoras, ó Bota aqui E vai correr Gente, eu amei Eu nem sou corredora E já quero Começar a correr E tanto o top quanto o short Eu peguei no tamanho P Ficou bem bom Curti, menina Muito fofinho Olha isso Essa cor verde água É um chuchuzinho Amei, amei Próximo look Achei um chuchuzinho também A calça é super close alto E o material é bem geladinho Eu amei Deve ser tipo 100% poliamida Muito gostoso Tem esses bolsos Acho super prático Vou deixar o celular Você vai mudar de aparelho Coloca aqui, ó Desse lado eu não tenho Só aqui Mas super close alto, ó As costas é normal Nadador Mas esse trio aqui, ó Esse recorte Achei muito fofinho Amei O próximo look Ele tem essas duas tiras Ele tem essas duas tiras aqui E nas costas ele é assim, ó Cruzado, tá vendo? Achei uma gracinha O short atrás fica assim também Toda a bunda de pink E aí um contorno de vinho Esse não tem bolso na lateral Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste pra ver se vai ficar transparente Fazer o teste naquela luz ali Ó, pelo que eu tô vendo aqui Zero transparente Vamos ver nessa Vamos ver Zero também Não Eu tô vendo nem a marcação da calcinha Curti, curti Agora eu vou colocar a calça Que é desse mesmo conjunto Quer dizer, não é conjunto, né? Eu tô montando conjunto Bom, e a calça Que é a mesma cor do top Ficou assim, ó Achei lindíssima Ela é tamanho P Cara, vestido super bem Super confortável Não ficou nada torano 10 de 10 Amei o conjunto também É uma cor também bem bonita Gostei bastante Teste Vamos fazer o teste Bom, ali eu não tô vendo nada Bom, o que eu tô vendo aqui é no espelho Não apareceu nada também Deixa eu colocar a moda Até com um fit queijo aqui, tá vendo? E não dá pra ver Aprovado Próximo look Não curti tanto E ele é extremamente transparente Como você faz assim, tá vendo? Dá pra ver No top como fica Olha isso E atrás Eu não preciso nem agachar muito Só a luz ali, ó Minha bunda já tá praticamente toda pelada Olha isso Eu nem tô fazendo nada E olha como tá transparente na bunda Olha a etiqueta aqui aparecendo Olha isso Gente, você fica nua Chocada Não, isso aqui tá reprovadíssimo Não curti E aí tem esse grande defeito, né? O que a gente procura em um look Pra academia Enfim, pra treinar É que seja confortável E que não seja transparente Esse aqui ele é até confortável Porém extremamente transparente Não vale a pena E nasceu o short Que era a Yemi Já tava marcando até a minha alma Olha aqui Gente, eu tô chocada É muito transparente Dá pra ver? Dá, né? Não preciso nem agachar Olha aqui A calcinha Chocada Nossa, não Esse conjunto aqui Não dá Ou eu acho que eu Tenho que tirar Como a gente usa Um negócio desse Olha que minha bunda Tá branca Dá pra ver inteira Reprovadíssimo Bom, esse próximo e último conjunto Só tinha tamanho M Tanto top quanto a calça Então ele ficou Parecendo um macacão Tanto costa Ficou bem altão E o top que ficou largo Mas assim, a cor dele Achei lindíssima Aqui tá falando que é pra treinar Olha lá, treino Só que o pé dele Como que é Diferente, né? Acho que é mais pra fazer pilates Nunca tinha visto Assim Achei estranho Se eu for treinar na academia Eu ia arrancar fora Da agonia Já não basta a meia Então é isso Não tem como eu julgar muito o modelo Porque tá um tamanho grandão, né? Mas muito bonito Confortável também O modelo dele é simples Nas costas, ó E parece que não é transparente Vamos fazer o teste? Não, tá marcando um pouquinho aqui, ó A calcinha É, marca bem um pouquinho E olha que isso aqui é o tamanho M Então fica mais largo atrás, né? Aí dá uma marcadinha Mas acho que isso aqui é etiqueta Deixa eu ver É, marca bem de leve Gostei, mas não amei Igual esses outros dois aqui Tanto essa calça Quanto esse aqui E esse aqui de corrida também É, marca que eu pegaria o top M Que eu vesti agora de novo Pra poder pegar esse aqui Ficou um pouquinho justinho assim Mas lindo Lindo, lindo, lindo Tanto a cor quanto o modelo Eu amei Lindo, 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 lindo Tanto a cor quanto o modelo E bora pro primeiro look O top eu peguei tamanho P Então assim, ele tá atorando Pra você ter ideia Eu não consegui fechar o zíper Abrir, fechar Fechar e colocar por cima Mas achei linda Essa cor é bem Pá O short também achei uma gracinha Porém acho que eu pegaria Não Eu falei que ia pegar o M Por conta das pernas aqui, tá vendo? Mas aqui tá certinho E aí embaixo Ele tem tipo Uma calcinha, tá vendo? Você coloca por cima assim Achei bonitinho Tchau Achei lindo esse azul Principalmente esse corte aqui Da calça, tá vendo que ela é toda reta O cos Tem bolso nas laterais Achei lindíssimo, ele tem essas listras aqui Cinza Achei muito lindo, tem bolsa aqui no trás também Apesar que eu nunca uso Bolsa aqui atrás, entendeu? Eu tenho algumas calças que tem, mas não uso Prefiro só esses aqui mesmo Agora vamos fazer o teste pra ver se é transparente Bom, aparentemente Não fica transparente Também não tá marcando a valsinha Curti Gostei bastante disso Bom, como a música de fundo tá muito alta Então por isso que eu não tô falando muito dos looks, tá? Então esse aqui ele é preto Opa, que o bojo tá tudo esparramado aqui Pera aí Bom, no caso aqui E aqui tá sem bojo O bojo tá aqui no meio E ele é preto com verde Achei bem fofinho Só não gosto quando fica assim, tá vendo? Fica meio embolando aqui no elástico, tá vendo? A calça é bonitinha também O material é bem gostosinho Geladinho E aqui tem bolso nas laterais Atrás é normal Não tem nada tipo Ah, empina bumbum Nem nada É um corte básico De calça leg Agora vamos fazer o teste Pra ver se vai ficar transparente E as duas peças são P Bom, passou no teste Não ficou transparente E também não marca a calcinha A calcinha tá aqui, ó Não marcou Agora bora para o próximo look Próximo look Não dá pra ter noção da cor que ele é aqui no vídeo No vídeo tá parecendo que é meio um branco, sei lá Mas ele é verde-limão Ele é bem fluorescente Mas aqui no vídeo tá quebrando a luz Não sei porquê E ele é dupla face, ó Ou você pode usar preto Ou verdinho E aí esse short, ele é todo preto Aqui ele tem um franzidinho Tipo um caneladinho, sabe? Com essa listra que é da mesma cor do top também E os dois são P Só que o top eu pegaria M Agora que eu vesti, tá de boa Mas na hora de colocar ele tava bem apertado Bem justo Mas depois que você colocou, tá tudo certo E ele também não tem bojo Bonitinho Simples, porém bonitinho Próximo look é esse verde Que eu achei um chuchuzinho também Achei muito lindo E ele é com laranja Só que aqui no vídeo tá parecendo que é um laranja básico Mas é um laranja pá, fluorescente É lindíssimo As costas da normal, ó Aí ele tem bolso também na lateral As listra laranja florescente Achei lindo Lindo Veste super bem Gostoso o material Bom, gente, então é isso Espero muito ser gostado do vídeo Não esquece de clicar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Obrigado.